Seria coincidência que a mídia moderna nasceu em 1844? Quase metade dos adolescentes já admitem que estão constantemente em seus dispositivos. Você agora tem 2.7 mais chances de se deprimir se usar bastante mídias sociais. A mente das massas pode ser moldada no século 21 como nunca se imaginou. Bem-vindos à sessão número 5, a última sessão da série Mente na Mídia. Ela se chama o povo do livro na era do aplicativo. Não há nada mais apropriado para energizar a mente e fortalecer o intelecto do que a Palavra de Deus. Nenhum outro livro é tão poderoso para se elevar os pensamentos, dar vigor às faculdades do que as enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a Palavra de Deus fosse estudada da maneira como deveria, a mente do homem seria vasta, seu caráter seria nobre e seus propósitos bem firmados da maneira que raramente se vê no mundo hoje. Você acredita nisso? Eu gostaria de orar, antes de continuarmos, a fim de reconquistarmos a nossa identidade como o povo do livro. Eu aqui estou falando predominantemente da Bíblia, mas também me refiro ao hábito da leitura, tão ignorado nessa era do aplicativo. Querido Pai, te agradecemos pela verdade de tua Palavra, porque ela revela Jesus Cristo. Nós sabemos que é nele que existimos e nos movemos. Ele deveria ser o objeto de toda nossa conversação e pensamento. Ele é a razão pela qual fazemos perguntas sobre o nosso uso da mídia aqui hoje, para que ela não acabe sendo uma pedra de tropeço entre nós e o nosso Salvador. Peço que nos ajude, Senhor, a amá-lo de todo o nosso coração, alma e mente. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar falando sobre a invenção desse aparelho aí na tela. É a máquina de impressão de Gutenberg. Esta invenção alterou a mente humana. Ela alterou o curso da história. Ela alterou a maneira como a mente ocidental costumava pensar. Mais tarde, ela possibilitou que milhares de pessoas tivessem uma biblioteca em suas próprias casas. Ela levou a eras de conhecimento, de reforma. Levou também a reformas cívicas, a liberdades individuais, como, por exemplo, a religiosa, que hoje faz parte das democracias. A mente letrada que surgiu graças à invenção da máquina da imprensa e dos livros como hoje os conhecemos. Bem, a mente letrada era uma mente lógica, linear, que se baseava no método científico. Com ela tivemos uma revolução científica e a sociedade humana pôde avançar. E esse progresso ocorreu não apenas na área científica, mas na da medicina, na produtividade econômica e outras tantas. Porém, a mais importante delas foi a reforma protestante, que nasceu logo após a invenção da máquina de impressão. Graças a ela, a pessoa comum tinha agora a oportunidade de ler a Bíblia em sua própria língua. Bíblias em alemão, Bíblias em inglês, Bíblias nas línguas das pessoas. Elas agora não estavam mais presas ao latim. Graças a essa impressão e a reforma protestante, as pessoas tiveram acesso à luz da verdade. E assim foi nos séculos seguintes. O meu medo, porém, é que nós, apesar de sermos um movimento que surgiu junto das sociedades bíblicas modernas, de um tempo em que as pessoas comuns tinham acesso ao estudo das escrituras, apesar de fazermos parte desse despertar do advento que começou há cerca de 150 anos atrás, nós agora, no século 21, estamos entrando em uma nova idade das trevas. E eu chamaria de a idade das trevas digital. E nós veremos por que durante esse programa. Mas eu quero começar com a questão da leitura em si. Uma das maiores especialistas em leitura é a doutora Mary Ann Wolfe. E ao falar sobre os benefícios da leitura de livros, não apenas para nós, mas para as crianças também, ao ouvi-la listar as vantagens, eu me dei conta de que essa era a experiência cristã. Segundo ela, os benefícios são pensamento crítico. Ora, a Bíblia não diz, venha e arrazoemos. Sejamos pensadores e não apenas refletores dos pensamentos dos outros. Isso é um princípio bíblico que é potencializado pela leitura de livros. Criatividade. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Assim sendo, ele nos concedeu a capacidade de criar, de elaborar ideias. Ele nos deu o poder de pensar e realizar. E o papel da educação é incentivar esse poder na criança. E a leitura de livros ajuda no aprimoramento da criatividade. O próximo benefício é o da reflexão pessoal. E ela explica como, como indivíduos, nós pensamos naquilo que somos. Não apenas em nós, mas nos outros, naqueles que vieram antes de nós. Na verdade, a reflexão pessoal é algo que a Bíblia requer de nós. A Bíblia diz, examinem-se a vós mesmos para ver se estão na fé. Está em 2 Coríntios 13,5. E a leitura da Bíblia é muito boa para isso. Quanto mais lermos livros, mais teremos capacidade de fazer autoanálise. Ela também diz que a leitura das histórias sobre as pessoas funciona como um espelho da alma. Ainda mais quando lemos sobre a história de Cristo. Ao lermos sobre a lei de Deus e o sacrifício de Jesus, compreendemos a nossa necessidade de um Salvador. Não apenas de Cristo, mas de todos os heróis da fé ao longo da história. As suas histórias nos inspiram, nos trazem motivação, para que possamos também fazer algo para Deus. O próximo benefício é a empatia. Leitores de livros têm mais empatia. A Bíblia diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo de todos os mandamentos de Deus para nós. Empatia, compaixão, amor. Ponderar sobre o que o próximo está passando. A Universidade de Stanford estudou a ativação dos neurônios espelho durante a leitura de livros. E descobriram que quando lemos algo rapidamente, apenas pela história, uma leitura focada mais no entretenimento. Bem, nesse caso, há muito menos atividade neurológica. Portanto, você se identifica com o objeto da sua leitura, muito menos. Mas quando lemos com atenção, com o objetivo de nos edificar, então há mais atividades nos neurônios espelho, o que significa que estamos nos identificando com a experiência dos outros. Essa é uma habilidade que Deus nos deu, de sermos transformados na imagem daquilo que contemplamos. No livro Conselhos para Pais, Professores e Estudantes lemos, até mesmo aquela ficção que não contém sugestão de impureza, cuja intenção é ensinar bons princípios, é prejudicial. Ora, mas por quê? É porque ela encoraja o hábito da leitura rápida e superficial apenas pela história. Portanto, isso é algo que sabemos há mais de 100 anos. Não devemos ler ficção ou algo simplesmente pela história. Vamos ler algo que seja verdade. Eu falo sobre isso na minha série Desdoutrinados. Como a educação domiciliar e as escolas no formato das escolas dos profetas formarão as crianças da última geração. É uma série que fala sobre a verdadeira educação. Será ela que formará um exército de jovens? Na minha opinião, essa é a série mais importante que já lançamos. Desdoutrinados. Que vai na direção oposta daquilo que o sistema educacional moderno está fazendo. Uma vez que este foi criado para destruir a individualidade e remodelar a sociedade. Foram criadas para doutrinar as nossas crianças, mas nós podemos desdoutriná-las. Através da verdadeira educação que Deus nos deu. E isso envolve abandonar a ficção e mergulharmos naquilo que é verdadeiro, nobre, excelente e digno de louvor. Portanto, queridos, as leituras superficiais são menos boas para a empatia e atividade cerebral. E nós já sabíamos disso há mais de um século atrás. Mas a habilidade de ler e escrever não era norma ao longo da história. Na verdade, foi somente a partir de um período relativamente recente que o homem comum tem o privilégio de nascer em uma sociedade que lê e escreve. Mas na maioria das culturas ao longo da história, nos últimos seis mil anos, as pessoas comunicavam suas mensagens de maneira oral. Veja, não há nada de errado com isso. Na verdade, há até alguns benefícios, como a memória. Aquelas pessoas tinham memórias incríveis. Na verdade, ao pensar sobre o conceito de leitura, não fomos necessariamente projetados para isso. Afinal, as pessoas não nascem com um gene da leitura. Exames de ressonância magnética revelam que não existe um circuito da leitura em nosso cérebro. Porém, podemos ler porque nosso cérebro é esperto. Ele é capaz de aprender muitas coisas. Para se ter uma ideia, há mais conexões em um centímetro cúbico de nosso cérebro do que estrelas na galáxia. Deus nos fez de maneira maravilhosa. Ele previu o incrível dom de Sua palavra e da necessidade que teríamos de lê-la. E em Sua providência, Ele nos projetou capazes de fazer isso. Apesar de que Adão e Eva, no início, não saíram escrevendo livros por aí. Não havia alfabetização naquela época, pois a verdade ainda estava muito fresca em suas mentes. Mas hoje estamos a séculos de distância da criação. Portanto, Deus nos deu a capacidade de utilizar o dom da linguagem em nossa mente e a capacidade da linguagem, sim, esta é inerente ao nosso cérebro. Nossos nervos e musculaturas são projetados para articularmos sons. E então, ao combinar todas essas características, que sim, são parte de nossa genética, acabamos desenvolvendo uma espécie de circuito de leitura. Isso é uma habilidade maravilhosa que Deus nos deu. Mas a leitura requer o uso e o desenvolvimento dos dois hemisférios do nosso cérebro. Quatro lóbulos por hemisfério e cinco camadas do cérebro. Basta alguns milissegundos para começarmos a ler um texto. Como eu disse, não há um gene específico para isso, mas o cérebro todo precisa ser utilizado para essa tarefa. Muito bem. Mas ao falarmos de amar a Deus com toda nossa mente, se trata de apenas um aspecto que muitas vezes é negligenciado. Nós, como povo do livro, como seres pensantes e não meros refletores dos pensamentos de outros, seria possível que na época da mídia moderna estaríamos perdendo a nossa habilidade de pensar e amar o Senhor de toda nossa mente. Este livro foi escrito em 1985. E este livro revela que quanto mais televisão você assiste, menos inteligente você se torna. Mas lembre-se que a televisão surgiu muito antes deste livro, o que significa que as gerações já vinham emburrecendo há muito tempo atrás. A Universidade de Londres descobriu que, já em 2003, o desempenho geral das crianças já era duas séries a menos. Duas séries a menos do que o desempenho que costumavam ter na década de 70. Ou seja, o desempenho de alunos de sétima série era, na verdade, de quinta série. E por aí em diante. Mas e hoje em dia? Bem, essas pesquisas são bem antigas. O que dizer sobre o nosso desempenho hoje? Após a mídia moderna, videogames, celulares, internet, mídia social... Será que também estão nos emburrecendo? Bem, desde o lançamento do primeiro smartphone, as notas dos estudantes caíram 13 pontos em línguas e leitura. É uma queda enorme em tão pouco tempo. E temos este estudo que custou 300 milhões de dólares. Ele descobriu que apenas duas horas de tela diárias para jovens de 9 a 10 anos reduz o seu desempenho em línguas e leitura. Crianças que usavam apenas duas horas de tela por dia tinham seu desempenho de línguas e leitura afetados. Então, podemos dizer que a mente da mídia é emburrecida. Mas a mente de Cristo é inteligente. Ela é inteligente nas Escrituras. Ela é capaz de discernir aquilo que é certo do que é errado. Mas eu quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que nós somos salvos pelo nosso intelecto. Não, não se trata de criar uma hierarquia espiritual baseada na inteligência, não. Aliás, se olharmos para os fariseus, eles eram super inteligentes, não? É dito no livro desejado de todas as nações que os fariseus não precisavam de mais intelecto. O que eles precisavam era de uma renovação espiritual. O que eles precisavam era morrer para o próprio eu, de mais alto sacrifício, e não de mais intelecto. O diabo, porém, ele quer sim reduzir a capacidade de inteligência e de leitura desta geração, porque assim seremos enganados facilmente, uma vez que não teremos inteligência para discernir as Escrituras. Ele adora enganar uma geração emburrecida, que gosta de comer detergente, de lavar roupa e colocar papel alumínio no micro-ondas. Ele reduziu a nossa capacidade básica de pensar. E ele precisa fazer isso, pois ele quer que o mundo inteiro se maravilhe após a besta. Mas nós não deixaremos que ele faça isso com os nossos filhos. Bem, mas voltemos à habilidade de pensar e ler dos jovens de 9 a 10 anos. Pense um pouco na importância dessas habilidades para eles. É através dessas habilidades que nós conseguimos nos comunicar. A maioria daquilo que aprendemos dos outros é através da linguagem. Portanto, se os nossos filhos estão tendo dificuldades com línguas, então todo o futuro aprendizado de coisas espirituais delas está comprometido. Lembre-se de que as notas delas em linguagem estão cada vez pior. Muito bem, mas e a habilidade de pensar? Ela é muito importante. É ela que nos faz pensadores críticos. É ela que nos permite arrazoar uns com os outros e com Deus. Muito bem, a Universidade de Denningson fez um estudo com jovens de 9 anos de idade e descobriu que jovens que nunca jogaram videogame em suas vidas... Olha, eu não sei onde encontraram esses jovens, mas eu sei que encontraram. Muito bem, eles dariam a metade desses jovens um videogame para começarem a jogar. E depois de dois meses, comparariam o desempenho deles com a outra metade dos jovens que não jogaram videogame. Agora, um detalhe. No final, eles dariam videogame para todos, até os que não jogaram. Para mim, isso não é um prêmio, é uma maldição. Mas enfim, ao final da pesquisa, eles concluíram o seguinte. Aqueles que jogaram videogame tiveram notas consideravelmente menores em leitura, escrita, mais problemas de aprendizado e passaram muito menos tempo fazendo lição de casa. Isso me lembra daquele estudo com adolescentes, no qual poderiam checar sua mídia social por uma vez durante o estudo. Eles estudavam, estudavam, estudavam. E então eram permitidos que dessem apenas uma olhadinha no Snapchat. Bem, eles descobriram que uma olhadinha na mídia social durante uma hora de estudo é suficiente para reduzir as notas. Portanto, não é surpresa que essas mídias sociais estejam comprometendo a inteligência dos estudantes. Mas a verdade é que a maioria deles não dava só uma olhadinha. Apenas uns poucos diligentes conseguiam dar uma olhada apenas. A maioria gasta um terço dessa hora de estudo olhando mídias sociais. Ou seja, os estudantes não estão realmente estudando quando deveriam, estão mais na mídia social. Falemos agora sobre a tecnologia educacional. Tudo bem, mídia social e videogame prejudicam a hora de estudo. Mas e quanto a computadores na sala de aula? E quanto às gamificações que ajudam os estudantes a desenvolverem suas habilidades? Muito bem, está havendo uma bifurcação sobre esse assunto hoje em dia. Há escolas que defendem a não tecnologia até mesmo em casa. Enquanto que outras escolas estão se parecendo até mesmo com fliperamas. Elas estão super tecnológicas. Mas, por outro lado, tem as outras escolas que estão dizendo, olha, vamos voltar às raízes, aos velhos métodos de aprendizado, como leitura de livros. O Dr. Cardaras escreveu esse artigo contra o uso de telas nas escolas. A psicóloga e autora do livro Erro de Conexão. Como os computadores afetam as mentes de nossas crianças. Passou anos pesquisando o uso dos computadores nas escolas. E apesar de, no início, pensar que o uso de computadores na escola era benéfico, hoje ela acha que esse tempo no computador parece interferir no desenvolvimento de tudo na mente da criança. Desde o desenvolvimento de habilidades motoras até a distinção entre a realidade e a fantasia. E isso é importante para nós porque queremos que os nossos filhos se firmem na verdade e não na fantasia de videogames e desenhos animados. Ela também menciona na pesquisa o problema com as habilidades motoras das crianças. Os computadores estão bagunçando com todo o desenvolvimento das mentes delas. Um outro estudo feito em 150 mil estudantes, em 2011, no estado da Carolina do Norte, queria saber se o uso do computador durante a lição de casa melhorava ou piorava o desempenho dos estudantes. E foi concluído que ele piora. Também foi concluída a mesma coisa na Romênia. Lá, o governo financiou um programa de laptop para os jovens. Porém, ao final, descobriram que ele piorava o desempenho delas. Este artigo defende por que crianças não deveriam usar notebooks na sala de aula. Em uma dada escola, havia o mesmo professor lecionando diferentes sessões para o mesmo curso. Em uma dessas sessões, os estudantes não poderiam usar qualquer tipo de telas. Já na outra sessão, eles poderiam usar tablets. E na outra sessão, eles poderiam usar notebooks da maneira que quisessem. Porém, a turma do tablet poderia usá-lo apenas para estudar a matéria. Essa turma estava restrita a isso. Bem, sem surpresa nenhuma, os estudantes que usaram os computadores, e 80% usaram, foram mal nos exames. Mas o que mais chamou atenção é que os estudantes mais inteligentes foram os mais prejudicados. Bem, mas e os que usaram o tablet? Eles foram tão mal quanto os dos computadores. Ainda que não utilizassem para jogar jogos e ver e-mails, a conclusão foi de que as telas afetam o aprendizado. Outro estudo diz que o uso de computadores nas salas prejudica o desempenho. Foram analisados estudantes de 15 anos de idade de 34 países e concluiu-se que, de fato, estudantes que usam computadores com muita frequência na escola vão muito mal, independentemente de sua classe social. Outra universidade conduziu uma meta-análise. Meta-análise é o estudo dos resultados de vários outros estudos. É o estudo dos estudos. E a conclusão foi a de que intervenções tecnológicas que procuram ajudar no desenvolvimento das crianças são inferiores aos métodos tradicionais de aprendizado. O Dr. Cardaras chegou até mesmo a afirmar que as telas nas escolas são uma fraude de 60 bilhões de dólares. A verdade é que há grandes empresas de tecnologia por trás disso, que estão empurrando seus produtos para as escolas. Eu fui professor, eu sei como funciona. Me perguntavam por que eu não usava o maravilhoso e moderno quadro negro eletrônico. Meus colegas achavam que o uso de computadores nas salas de aula iam ajudar os estudantes. Até eu tinha as minhas dúvidas, mas os estudos mostram que o velho lápis e papel é muito melhor. Mas que tipo de mídia e em qual idade permitir o uso? Bem, muitas escolas já entenderam que quanto mais tarde, melhor. E mesmo ao introduzi-las, devem ser utilizadas de maneira muito ponderada e sábia. A resposta para essa pergunta seria tarde e de forma limitada. Não queremos que as crianças tenham muito tempo de telas. E mesmo quando crescerem, também não devemos permitir que usem telas por muitas horas. Lembrem-se, tardio e limitado. Apenas após crescerem e mesmo assim de forma limitada. Mas tem mais. Real e relacional. Queremos realidade. Queremos coisas reais, naturais, que não nos estimulem demais. E deve ser relacional. Não queremos interromper o laço social, pois dele depende os melhores métodos de aprendizado. E ele começa quando as crianças são bem pequenininhas, através da atenção compartilhada. No momento em que a criança senta no colo do pai, do avô, da irmã mais velha. As crianças adoram esse momento. Ele enche a alma delas. Eu mesmo amo fazer isso com a minha filhinha. Eu faço questão de colocar ela para dormir lendo as historinhas da Bíblia. E ela ama. A verdade é que nós dois sentiríamos falta se tivéssemos que parar com isso. É muito legal. Bem, mas isso é chamado de atenção compartilhada. É quando vocês estão conectados, focando sua atenção numa mesma coisa. Ao ler para um pequeno, nós normalmente não usamos a mesma linguagem que usaríamos para nós mesmos. Usamos estruturas e palavras de forma diferente. Nós pronunciamos as palavras de uma forma mais clara. Ao lermos para elas, as crianças estão, na verdade, aprendendo línguas. Os bebês estão assim desenvolvendo a sua capacidade para toda a sua aprendizagem futura. Até mesmo as conversas cotidianas do dia a dia também desenvolvem a habilidade linguística delas. É por isso que é tão importante lermos para elas. Além de utilizarmos boas palavras em nossas conversas com elas, há um estudo que concluiu que crianças de 5 anos de idade que são ensinadas a enunciar palavras corretamente com seus sons específicos, que compreendem a fonética e como as palavras são proferidas, mesmo que não possuam a menor habilidade de diferenciar as letras e compreendê-las, já terão tido o fundamento para serem leitoras excelentes. Mas o curioso é que ensiná-las a ler aos 5 anos não traz benefício nenhum. Na verdade, crianças que são ensinadas a ler aos 7 anos de idade são muito melhores do que as que aprenderam aos 5. O nosso amigo Joshua fala disso na série dele. Ele mostra, através de várias pesquisas, que não há necessidade de forçar tanto os pequenos assim. Enfim, nós devemos ler para as crianças. Esse laço social é fundamental. O Dr. Dmitry diz, crianças precisam de colos, não de aplicativos. Muito bem colocado. Agora, e se nós lermos para as crianças, mas em telas ao invés de livros? Será que existe alguma diferença entre os dois? Afinal, é o mesmo texto? É a mesma literatura que se está lendo na tela e no livro? Não deveria haver nenhuma diferença? Bem, vamos falar agora sobre livros tradicionais contra os livros eletrônicos. Estes são muito interessantes porque você pode clicar em uma palavra e imediatamente o significado dela aparece. Algumas palavras possuem links que, se clicados, somos levados para mais informações, mais imagens. Algumas delas revelam sons, até mesmo coisas divertidas como pequenos desenhos animados. Bem, será que toda essa tecnologia melhora o aprendizado da criança? A doutora Wolf cita uma série de estudos extremamente importantes que falam sobre os efeitos da tecnologia em crianças. Neles, os pesquisadores compararam os efeitos dos livros impressos e os livros eletrônicos para ver o quanto contribuíam para o aprendizado. A conclusão foi de que os livros eletrônicos distraíam as crianças da narrativa da história. Ou seja, muitas distrações e blim-blins não contribuem para fortalecer a habilidade de leitura da criança. Ou seja, os livros tradicionais são melhores do que os eletrônicos. Olha, na verdade, já sabíamos disso. Lembra da década de 80? Eu me lembro quando meu vizinho comprou um computador. O aparelho vinha com um negócio novo chamado teclado. E aí um dia ele disse, Scott, compramos um Apple. E esse computador novo vem com um mouse. Venha, vou te mostrar, veja só. E era esse aparelho estranho que tinha um rabinho, parecia um rato. E enquanto ele movia, uma setinha mexia na tela. Mas enfim, naquela época, já se estudava a habilidade de leitura de pessoas que liam textos que possuíam links para você clicar neles. E já naquela época descobriram que os links distraem as pessoas da leitura. E essas distrações não permitiam que as pessoas lessem de maneira fluida aquele texto. Pois ao clicar nesses links aparecia uma outra coisa para elas focarem. O que diminuía a sua capacidade de foco. Portanto, os links não ajudam na leitura. Um outro estudo foi realizado no qual se apresentavam às pessoas duas teorias diferentes. As pessoas deveriam ler toda a primeira e então toda a segunda. Depois disso, eles chamavam um outro grupo de pessoas. Essas, no entanto, poderiam ler as duas teorias ao mesmo tempo. Então, ao invés de ler uma e depois a outra, elas podiam ler as duas e compará-las. Bem, acontece que as que leram separadamente foram melhores nos testes de compreensão, enquanto que o grupo que podia comparar as duas não foi muito bem. Bem, mas e um livro eletrônico que não tenha um monte de distração? E no caso de telas que possuam apenas o texto, será que mesmo assim os livros tradicionais são melhores? Bem, uma universidade quis descobrir e compararam a leitura de texto simples de uma tela com a de um livro. Lembre, sem distração nenhuma. E a conclusão foi que as pessoas têm uma melhor compreensão ao lerem do livro tradicional do que de uma tela. Agora, a leitura pela tela tinha uma vantagem. Ela nos permite irmos atrás de informações de forma mais rápida. Podemos pular de capítulo, avançar de página, tudo de forma mais rápida. Enquanto que nos livros tradicionais, a leitura é de maneira mais lenta, mais sistemática, mais focada. E é por isso que ele nos dá melhores resultados em compreensão, ainda que seja o mesmo texto. Na Noruega, fizeram esse experimento em que as pessoas tinham que ler a mesma coisa no Kindle e no livro tradicional. E concluíram que no livro tradicional, as pessoas compreenderam melhor a linha narrativa da história. Um estudo de Israel analisou a compreensão de estudantes de engenharia ao lerem o mesmo texto em um livro tradicional e em tela. E eles tinham tempo limitado para terminar uma tarefa. Bem, o estudo concluiu que apesar dos estudantes acharem terem sido melhores na tela, a verdade é que a compreensão deles foi melhor no livro tradicional. E, finalmente, em 2018, saiu o resultado dessa mega meta-análise. Vamos ver o que descobriram? Que leitores de livros tradicionais memorizam melhor, compreendem melhor e aprendem melhor do que aqueles que leem em telas. Então, a mente da mídia é distraída, mais ou menos dependendo da mídia que você usa. Mas a mente de Cristo é focada. E, por falar em foco, ao pensar sobre esse problema da distração dessa geração tão envolta em mídia, estão tirando de nós aqueles métodos que, por gerações, os seres humanos aprenderam a pensar criticamente, sistematicamente, que permitiu que fôssemos realizadores. Antigamente, as nossas mentes eram educadas através de metáforas, conceitos abstratos, narrativas lógicas, estruturas conceituais. Ou seja, o que fazemos aqui? A mente da mídia é isso, a mente de Cristo é aquilo. Isso acaba montando uma estrutura para nós. Bem, também tínhamos o maior tempo de atenção. Se você se lembra da primeira sessão, a nossa atenção hoje dura menos que a de um peixe dourado, menos de 8 segundos. Precisamos de atenção mais duradoura e, finalmente, pensamento crítico. É através disso que nós, o povo do livro, utilizamos todos esses métodos para comunicar ideias profundas, para concebermos, pensarmos, escrevermos sobre elas. No passado, éramos idealizadores, mas agora vivemos no mundo do aqui e agora. Qual foi o último post do Instagram da minha amiga? Olha, me mandaram uma mensagem. Quem será? A impressão que eu sinto naquele momento em que eu leio aquela mensagem, que eu vejo aquela foto ou assisto aquele vídeo, a impressão que meu cérebro tem daquilo é que aquilo é tudo. Então, eu vou pulando de uma realidade temporária para outra, para outra e para outra. É o insta-tudo. Vivemos na insta-cultura hoje. Nós não temos o tempo e não reservamos o tempo para reflexão. Não ponderamos mais sobre as consequências a longo prazo das coisas. Não ponderamos mais sobre o histórico das coisas e nem o relacionamos com o presente. É uma cultura que vive apenas do superficial. Ela não se aprofunda em nada mais. É tudo superficial. É o que a neurologista Susan Greenfield chama de geração infantilizada. É algo muito triste. É como aquele desenvolvimento arrastado sobre o qual falamos na sessão Mídia Antissocial. É uma geração infantil que não se aprofunda. Portanto, não estamos sendo emburrecidos apenas pela música pop ou pela televisão. Não é só isso. Essa insta-cultura também está nos emburrecendo. Ela está nos infantilizando. Nós somos bombardeados o tempo todo com coisas instantâneas, com mensagens, com vídeos, etc. Que acaba sendo humanamente impossível nos aprofundarmos em qualquer coisa. Tudo tem que ser superficial. Então, a mente da mídia é superficial, mas a mente de Cristo é profunda. Uma pesquisa aponta que essa mentalidade do Vê lá no Google está tornando os jovens despreparados para as universidades. Elas alegam que os novos alunos são incapazes de se lembrarem de fatos. São incapazes de pensar. E isso segundo 90% dos agentes de admissão. Também são incapazes de administrar cargas de trabalho, seu próprio tempo e possuem a mentalidade do Google. Eles não sabem de nada. O Google sabe. 91% dos entrevistados de uma pesquisa concordam com a seguinte frase. O meu telefone é uma extensão do meu cérebro. Uau! Eu vou fazer uma série no ano que vem chamada Tecnocracia. Não é à toa que as Big Techs estão influenciando as nossas mentes. As próprias pessoas admitem que essa tecnologia tornou-se a extensão de nossos cérebros. Não precisamos mais nos lembrar de nada. O celular faz isso por nós. Mas o problema é que se eu não tenho mais a capacidade de acessar uma antiga informação em minha memória, como uma experiência, por exemplo, e processá-la com um novo pensamento, não serei capaz de ser um pensador, pois, nesse caso, o meu pensamento está sendo terceirizado pelo Google. Afinal de contas, o Google já possui os pensamentos de que preciso. Em uma pesquisa, fizeram uma série de perguntas básicas para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo poderia consultar livremente o Google e procurar as respostas lá. O segundo grupo, porém, deveria depender totalmente de sua própria memória. Elas deveriam puxar lá do fundo da cachola. Este foi o primeiro round de perguntas. O segundo round de perguntas foi, intencionalmente, muito fácil. Eles queriam ver como o primeiro grupo se comportava em relação ao segundo e descobriram que um terço do grupo, mesmo diante de perguntas ridiculamente fáceis, recorreram ao Google por estarem tão acostumadas a isso. Elas nem sequer tentaram pensar. Foram direto para o Google. E, além disso, o desempenho delas foi pior, em comparação com aquelas que não puderam consultar o Google. E este grupo, que foi desafiado a pensar, melhoraram o seu desempenho no segundo round. Não é à toa que o presidente do Google disse em uma entrevista, nós estamos alterando a cognição e afetando o pensamento profundo. O presidente do Google falou isso. Ele admitiu, para todos. Sim, nós estamos alterando a forma de pensar. Estamos alterando a cognição, o pensamento profundo. É uma forma bem neutra de colocar a coisa, não? Ok, estão alterando, mas para o bem ou para o mal? Será que estamos nos tornando mais espertos, mais inteligentes na era do Google? O Google está armazenando não apenas os nossos fatos, mas os nossos pensamentos também. Ele está nos emburrecendo, gente. Manter um smartphone perto de você cobre um preço do seu pensamento. Nessa pesquisa, fizeram uma série de perguntas cognitivas a um grupo, mas eles não eram permitidos a pesquisarem no Google. O celular deveria ficar na mesa, virado para baixo. Responda as perguntas, sem tocar nele. Já o segundo grupo deveria manter o celular dentro de seus bolsos e responder as mesmas perguntas. Já o terceiro grupo deveria manter o celular em outra sala, enquanto respondiam as mesmas perguntas. Bem, alguém pode pensar, não há diferença alguma? Afinal, ninguém usou o celular. Ele ficou no bolso ou em cima da mesa, não é? Porém, houve diferença. O grupo que deixou o celular na mesa foi o pior. O grupo que manteve o celular dentro do bolso também não foi lá essas coisas, mas ainda assim foi melhor do que o primeiro. E o grupo com os melhores resultados foi aquele que deixou o celular em outra sala. Portanto, o simples fato de termos o celular por perto é suficiente para nos deixar menos inteligentes. Não é à toa que o presidente da Google disse aquilo, que eles estão alterando a maneira de pensar das pessoas. Agora, você sabia que uma empresa de seguros decidiu descobrir por que as pessoas estavam esquecendo mais a panela fervendo, ou a banheira com a torneira ligada, ou mesmo estavam esquecendo mais onde deixavam as chaves? E em seu estudo descobriram que apenas 10 anos, o tempo médio de memória das pessoas diminuiu de 12 minutos para 5 minutos. Caiu mais da metade em apenas 10 anos. Portanto, a mente da mídia é esquecida, mas a mente de Cristo retém. Um outro problema com o Google é, e se não tivermos o Google? E se você não tiver mais eletricidade? Sabemos que o tempo de angústia não será fácil. Já houve tempos em que o povo de Deus não tinha acesso à Bíblia? Será que a estamos escondendo em nossos corações? Por falar nisso, ao estudarmos a nossa Bíblia diariamente, certifique-se de que esteja estudando no livro não apenas porque a nossa compreensão dela se torna melhor, porque até hoje eu nunca fui tentado, durante algum estudo da Bíblia, a virar a página, clicar numa palavra e abrir um aplicativo. Esse tipo de coisa não acontece com o livro físico. Nunca pulou das páginas da minha Bíblia uma propaganda me dizendo para comprar alguma coisa. Aqui só tem a palavra de Deus. Veja, isso aqui é uma ferramenta. Eu amo o fato de ter aqui dentro uma biblioteca inteira de livros. O espírito de profecia, ou mesmo a própria Bíblia, eu gosto muito de tecnologia. Porém, é algo problemático. Sempre que eu estou estudando a Bíblia em meu celular, eu fico distraído com outras coisas. Ainda que eu coloque no modo avião, eu serei tentado a abrir algum aplicativo ou coisa parecida. Então, quando chegar o tempo em que não tivermos mais acesso ao Google, será que teremos armazenado em nossa mente o conhecimento? A palavra de Deus em nosso coração? O que vai acontecer se permitirmos que o nosso cérebro seja literalmente transferido para o banco de dados de uma grande corporação? E diga-se de passagem, eu não confio no Google. Eu vou falar mais sobre isso em minha próxima série Tecnocracia. Mas outro problema de procurar tudo no Google é em relação às nossas relações sociais. Por exemplo, muitas vezes estamos tendo conversas e estamos evitando nos aprofundar nos assuntos, pois a nossa memória não é mais a mesma. Procuramos tudo no Google. Então, as nossas conversas tendem a ser superficiais também. Ou então acontece de, no meio da conversa, nós simplesmente pegarmos o celular e procurarmos no Google. Só que aí a conversa já é interrompida, entende? E aí a outra pessoa é fobada, que é um termo que quer dizer esnobado pelo celular do outro, sabe? Bem, mas a questão é que somos muito superficiais hoje em dia. Por exemplo, todos sabem que o Twitter, no começo, tinha um limite máximo de caracteres. Eram 144. E era possível transmitir alguma boa mensagem com esses caracteres, um verso bíblico, dava para dizer alguma coisa com isso. Mas sabe o que eles descobriram? Que a média das pessoas usava apenas 32 caracteres. E para incentivá-las a escrever mais, eles dobraram o número de caracteres para 280. O problema é que a maioria continua usando apenas 32 caracteres. Somos uma geração que usa poucas palavras para se comunicar. Não é que nós não estamos nos comunicando mais, mas nós estamos nos comunicando com mensagens relâmpago. Estamos nos habituando a ter unidades de pensamento cada vez mais curtas e rápidas. Nossas memórias não são mais trazidas à frente a fim de fazermos comparações e analogias e, assim, formar novo conhecimento ou nada que seja elaborado. Esses fatos ou impressões isoladas não criam um grande impacto em sua mente, escolhas ou visão de mundo. E uma vez que você não engata sua mente no processo de formação de novo conhecimento para ela, quem então está formando a sua mente? A atenção diminuída, combinada com o hábito de consultar ao invés de pensar, incapacitou a nossa vontade de nos esforçar para aprender coisas por nós mesmos. Esse relacionamento passivo com o conhecimento diminui a sua capacidade de armazená-lo, assim como a sua capacidade de fazer conexões significativas. E isso nos torna presas fáceis do engano. Aliás, esse slide que acabamos de ler, ele nunca caberia num Twitter. Eu precisaria de pelo menos três tweets para colocar tudo isso neles. A doutora Marianne Wolfe diz que professores em geral, professores de literatura, de história, pessoas no campo de estudo que requer leitura de livros, foram atrás dela, a contactaram, pois ela é especialista em leitura, e perguntaram, doutora, o que podemos fazer? Nossos alunos estão tendo dificuldades enormes. Eles simplesmente não sabem ler. Eles sabem, mas não leem. São incapazes de lerem qualquer coisa mais longa que um textinho. Há uma crise nas universidades, uma crise nas escolas. Os jovens são incapazes de ler. TLDR. Já ouviram isso? TRDL. É um acrônimo para... Quando alguém recebe uma mensagem que é muito longa, eles colocam TRDL, que em inglês significa texto muito longo. Não li. É uma geração de TRDLs. Esse artigo diz, o hábito da leitura está sofrendo grandemente por causa da superficialidade. Para neurocientistas cognitivos, essa experiência é motivo de grande fascínio e alarme. Eles alertam que os humanos parecem estar desenvolvendo em seus cérebros os mecanismos de superficialização devido ao grande volume de informações online. Esse modo alternativo de leitura está competindo com a tradicional leitura aprofundada, que levou milênios para se desenvolver. Falemos agora sobre o estilo digital de leitura contra o estilo literário de leitura. O estilo digital é aquele em que seus olhos pulam para todos os lados da tela. Nela, não há uma análise linear, lógica, sistemática, crítica, como acontece quando lemos um livro tradicional. Ao invés disso, na leitura digital, nossa atenção é dividida em vários pequenos elementos curtos, isolados. Um sentimento ali, uma impressão aqui, uma confusão. E mesmo quando tentamos ler profundamente um artigo online, a leitura é feita em forma de F. O que seria isso? Quer dizer que começamos lendo a primeira linha e então um pouco da segunda e, sem paciência, descemos direto ao fim. A nossa leitura online não é sistemática como em um livro. Ela não é contínua, não é sustentada, mas são pequenos eventos de leitura e esse hábito está formando um novo circuito em nós. Não mais aquele sobre o qual falamos no começo, em que todo o cérebro é usado para leitura. Esse é um cérebro digital? A atenção é dividida em pequenos eventos e paramos no superficial. Não há mais um pensamento crítico. Portanto, a mente da mídia é analfabeta. Analfabeta em relação à verdadeira leitura. Mas a mente de Cristo, ela é letrada. Bem, o que queremos aqui então? Jogar fora todo tipo de leitura online? Bem, como vocês perceberam nessa série, eu estou apresentando vários livros nos slides. E graças a Deus por ainda verem bons livros sendo publicados, mas junto a esses livros, também estou apresentando boas fontes online. Portanto, a proposta aqui não é jogar fora todo tipo de leitura online. O meu objetivo é que retenhamos a leitura tradicional. Por favor, continuem lendo os livros tradicionais. Incentivem as crianças a lerem livros físicos. Leiam a Bíblia em livro. Leiam histórias, informações sobre os heróis da fé e aqueles que viveram antes de nós que nos inspiraram. Textos científicos, qualquer coisa que nos ensine que sirva de aprendizado. Vamos ler mais livros físicos. Retenham o hábito da leitura tradicional. Esta geração está ficando analfabeta no que se refere a esse tipo de leitura. Não é exagero isso que estou dizendo aqui. Estamos criando um cérebro digital. E em relação à leitura online, temos que reaprender como ler online. Sim, podemos buscar informações de forma rápida online. Ela é muito boa para isso. Eu adoro Ctrl F, por exemplo. Você acha uma palavra naquele textão rapidamente. Ctrl F, digita a palavra e pum, achei! Eu amo esse tipo de ferramenta. Me deixa mais produtivo. Portanto, precisamos reter a leitura de livros e retreinar a leitura online. Ela precisa ser mais devagar, com mais atenção. Não se distraia. Mantenha o foco. Seja disciplinado. Assim, mantenha o hábito da leitura tradicional e reaprenda a ler online, devagar e com profundidade. E me assusta o fato de saber que somos menos críticos ao ler online do que quando lendo livros. Essa pesquisa revela que um terço dos adolescentes não leu um livro no ano passado, seja impresso ou digital. Se você voltar para a década de 50, praticamente todos os estudantes do ensino médio estavam lendo um livro ou periódico na maior parte dos dias da semana. Agora, se pularmos para 1976, depois que a televisão invadiu os lares, esse número caiu para 60% dos estudantes, lendo durante a maior parte da semana. Desde aí, já vemos o impacto causado pela televisão, pela mídia. Fomos de 100% dos estudantes lendo a maior parte dos dias da semana na década de 50 para 1976, de 100% para 60%. Mas e hoje em dia? Em 2016, somente 16% lê regularmente. Portanto, não é um exagero dizer que há uma geração analfabeta, e não se trata só de adolescentes, mas de adultos também. Até mesmo escritores. Certa vez eu li um artigo do New York Post, e o autor explicava como ele tinha uma grande biblioteca em sua casa. Ele tinha uma mente literária, mas então ele foi sugado pelo mundo digital. E acabou percebendo que não lia mais livros como antes. E ele descrevia que ele estava lá lendo um blog, e de repente aparecia uma propaganda de problemas nas roupas das celebridades. Ou então, 30 segredos dos artistas que farão você arrepiar. Ele era distraído o tempo todo por propagandas como essas. Ou então ele estava lá lendo um artigo na CNN, e de repente estava no Twitter lendo comentários das pessoas. Ele finalmente percebeu que não tinha mais a paciência de antes para ler artigos. Há um outro autor chamado Nicholas Carr. Ele escreveu um livro chamado Os Superficiais. E nele ele se descreve como se fosse um mergulhador, que mergulhava no mundo da literatura e das palavras rebuscadas. Mas hoje ele só vive na superficialidade. Portanto, até mesmo os autores profissionais estão sendo vítimas desse fenômeno. Bem, mas você pode dizer, mas eu não tenho tempo para ler. Eu tenho filhos, tenho que pagar contas, tenho um monte de coisa para fazer. Eu sei, eu entendo você. Eu mesmo vivi nesse mundo por muito tempo. Não somente passando a ouvir livros em áudio, mas ao separar um tempo específico no meu dia, além do da meditação, no qual eu me comprometo a reter o hábito da leitura, como sendo parte do povo do livro, como alguém que viveu no mundo acadêmico, um ex-professor. Eu não quero perder isso. Eu não quero que ninguém perca essa habilidade. Veja o exemplo de algumas pessoas bem ocupadas, hein? O Bill Gates lê 50 livros por ano. O Warren Buffett lê 500 páginas por dia. O Mark Zuckerberg lê pelo menos um livro a cada duas semanas. Elon Musk cresceu lendo dois livros por dia. Mark Zuckerberg lê pelo menos três horas por dia. É claro, é necessário fazê-lo de forma sábia, pois ler três horas por dia pode te dar problemas nas costas. Isso pode ser ruim também. Arthur Blank, o cofundador da Home Depot, lê duas horas por dia. Mas nós dizemos que não temos tempo para ler. Você sabia que se o americano pegasse o tempo em que assiste televisão e mexe em mídia social e o eliminasse completamente? Veja, não é toda mídia, só televisão e mídia social. Se ele pegasse esse tempo e substituísse pela leitura de livros? É claro, nós faríamos outras coisas, mas, hipoteticamente, sabe quanto tempo sobraria? Se as pessoas trocassem televisão e mídia social pela leitura de livros, baseado num tamanho médio de livros e no tempo que as pessoas costumam ler, elas poderiam ler mil livros por ano? Nós estamos perdendo muito tempo. Mas, ok, e se nós apenas cortássemos pela metade isso? Ok, e se eu eliminasse o tempo de TV e mídia social e usasse metade desse tempo que sobrasse para ler livros? Seriam 500 livros por ano? Que sejam 10%, já são 15 livros por ano. Apenas de realocar o tempo gasto em mídias sociais e televisão para leitura de livros. Muito bem. O Dr. Gary Smollett, da Universidade da Califórnia, fez pesquisa com pessoas que não usavam a internet. Ele pegou essas pessoas e disse, olha, passa a usar a internet por 5 dias, 10 dias, apenas navegue na internet. E ao analisar seus cérebros, ele descobriu que a internet é capaz de fazer ligações neuronais em apenas 5 dias. Lembre-se, nosso cérebro foi projetado para adaptações. Ele se adapta de acordo com aquilo que jogamos na frente dele. Por exemplo, criar circuitos de leitura através da leitura de livros. Mas ele também se adapta ao mundo digital, ao que chamamos aqui de o cérebro digital. Ao analisá-lo pela ressonância magnética, ele detectou novas conexões sendo formadas, com apenas 5 dias de internet. Portanto, eu quero perguntar para vocês. Será que eu quero isso? E quanto disso eu quero? Isso está tomando lugar do que em meu cérebro? Precisamos fazer essas perguntas. Queremos reter e retreinar a fim de termos um cérebro equilibrado? Não devemos simplesmente remar em uma direção de olhos fechados e deixar as Big Techs nos levarem para onde querem? Quem sabe o que vem pela frente? A cada novo aplicativo, a cada novo aparelho, a cada nova tecnologia. Se permitimos que as telas tomem o lugar das coisas reais, a nossa vida real é sequestrada, nossos cérebros tornam-se escravos da tecnologia. Portanto, meus amigos, estamos sendo levados por uma correnteza invisível na direção que a grande mídia deseja. Os especialistas em mídia já têm dito isso há muito tempo atrás. A grande mídia tem nos levado por essa correnteza invisível na direção que eles querem. Essas imagens comparam um cérebro lendo um livro e um cérebro surfando na internet. Só que as pessoas veem essas imagens e pensam Uau, surfar na internet faz muito bem. Veja quanta atividade cerebral. Tem muita coisa acontecendo ali naquele cérebro. Que legal! Agora, veja o cérebro lendo o livro. Há pouca coisa acontecendo ali. Não exercita muito o cérebro. Acontece que essa é uma interpretação errônea. Ao perguntar para o Dr. Gary Small o que significam essas imagens, ele explica que, enquanto estamos na internet, temos cinco abas abertas e depois nove abas abertas e aí quatro programas. E então você lembra, preciso mandar um e-mail. E aí você clica em um negócio e começa a tocar um vídeo. E enquanto está tentando ler um texto, aparecem duas propagandas ali no canto. O ato de estar online é um ato de distração multidimensional. É uma máquina de resposta a estímulos, seja visual, auditivo, tudo isso exigindo dos nossos sentidos. O que super estimula o nosso cérebro. E é por isso que há tanta atividade nesse cérebro. Essa é a imagem de um cérebro estressado, de um cérebro distraído, de um cérebro que tem que avaliar tantas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, será que esse link presta? Será que esse vídeo vai ser bom? Será que eu preciso desse produto? O seu cérebro está sendo constantemente requisitado a tomar uma série de decisões. Ainda que sejam decisões rápidas e curtas. Ainda assim, se trata de um grande estresse no cérebro. O que a doutora Wolf diz é que, quando as crianças estão online, elas tendem a ser multitarefa em 90% do tempo. Mas quando estão lendo um livro, elas são multitarefa apenas 1% do tempo. Pois não há muita coisa para se fazer aqui, você tem que deixar o livro e ir para outro lugar. O livro demanda foco. O exercício da multitarefa em telas causa um esgotamento neurológico. Há um grande esgotamento do cérebro quando ele é requisitado a realizar tantas pequenas e rápidas tarefas, por causa da análise que ele tem que fazer de todas elas. Porém, a leitura calma de um livro energiza o cérebro. Segundo este artigo, usar menos o seu celular pode fazer com que você viva mais. Isso porque os níveis de cortisol de seu cérebro são elevados quando o seu celular está por perto. Quando o escuta, ou mesmo acha que o escuta, diz David Greenfield, professor de clínica psiquiátrica da Universidade de Connecticut e fundador do Centro de Vício de Internet e Tecnologia, é uma resposta estressante e não é prazerosa ao corpo. Ela nos causa a resposta natural de querer checar o aparelho para nos livrar desse estresse. E ao checar o seu celular, existe a chance de você se deparar com algo ainda mais estressante, o que leva a outro pico de cortisol que vai levar você a checar o celular de novo para se ver livre da ansiedade. Esse círculo vicioso levará a altos níveis de cortisol crônicos. E sabemos que altos níveis de cortisol estão ligados ao aumento de doenças sérias como depressão, obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, problemas com fertilidade, pressão alta, ataques cardíacos, demência e AVC. Toda doença crônica que conhecemos é exarcebada pelo estresse, segundo o Dr. Robert Lustig, professor emérito em endocrinologia pediátrica da Universidade da Califórnia e autor do livro O Hackeamento da Mente Americana. Segundo ele, os nossos celulares contribuem grandemente para isso. Mas a boa notícia é que a leitura de livros podem reduzir em até 17% a nossa chance de morrer durante um período de 12 anos, pois ela nos acalma. Por outro lado, tanta atividade online como notificações, mensagens, vídeos nos estressa e prejudica a nossa saúde. A mente da mídia é destituída de força vital, mas a mente de Cristo é energizada. Uma criança disse à Dra. Wolf, os livros me acalmam, eles me fazem pensar, mas a internet me acelera. Devemos passar uma hora contemplando a vida de Cristo. Comparado com o uso da mídia, a leitura de livros acalma nossa mente. Ela não estimula em excesso. Por isso que é bom para todos nós nós temos uma hora de reflexão, uma hora de leitura de livro, calma, de qualidade, na qual nosso cérebro não esteja fervilhando de coisinhas para se distrair. Então, os nossos pensamentos penetrarão profundamente em nossas almas. A nossa natureza espiritual será desenvolvida com isso. O fato de trabalharmos o nosso lóbulo frontal traz benefícios tremendos para nós. Descobriu-se que níveis altos de cortisol danificam o lóbulo frontal. E o lóbulo frontal danificado diminui o autocontrole, que é um fruto do espírito. Vamos diminuir os nossos níveis de cortisol. Vamos usar menos a internet e o celular. Vamos para a natureza, pois ela diminui os níveis de cortisol e nos dá paz. Esse artigo diz que 3 em 5 millennials dizem estar mais estressados agora do que nunca antes. Um estudo da Universidade de Queensland, na Austrália, descobriu que dar um tempo do Facebook, ainda que seja por menos de uma semana, pode diminuir o nível do hormônio de estresse cortisol no corpo de uma pessoa. Lembra-se da nossa sessão Mídia Antissocial? Uma semana apenas sem mídia social reduz a depressão, a solidão e o cortisol. É uma coisa boa, não é? Também descobriu-se que o uso de Facebook após um evento de estresse prejudica a normalização do cortisol. Por exemplo, suponha que você tenha um dia estressante, cheio de coisas e problemas para resolver. o seu cortisol sobe, porém, normalmente, esses níveis vão diminuir com o tempo. Mas se você acessa a mídia social durante esse período de recuperação, os níveis de cortisol permanecem lá em cima. Isso não é bom. A mente da mídia é estressada. Mas a mente de Cristo tem paz. O que vou mostrar a seguir sobre multitarefa tem a ver com a sessão 6 de minha outra série. Não esqueça, acesse terceiroanjo.com para ter acesso às outras séries. Mas naquela palestra, eu falei sobre estudos que revelam que a nossa inteligência para o trabalho enquanto estamos multitarefa cai significativamente. O que eles descobriram com aqueles estudos é que quando as pessoas estão distraídas com multitarefas e ao mesmo tempo tentam usar sua inteligência para alguma tarefa cognitiva, a queda que sofrerão temporariamente na inteligência é equivalente a que se tivessem perdido uma noite inteira de sono ou como se tivessem sido drogadas por maconha. Portanto, a multitarefa afeta grandemente a nossa inteligência. O problema é que no passado pensava-se que esse dano era temporário. Eu falei sobre isso em outro episódio. O problema é que novas pesquisas sugerem que não é temporário. Pesquisadores da Universidade de Suxas, no Reino Unido, compararam o tempo que elas passavam em múltiplos dispositivos com fotos de ressonância magnética de seus cérebros. Bem, para a surpresa deles, eles descobriram que aqueles que realizavam muitas multitarefas possuíam uma menor densidade cerebral no córtex supracaloso anterior, uma região que é responsável pela empatia, cognição e controle emocional. Essa região afetada é uma parte muito importante do lóbulo frontal. Se você faz muita multitarefa, você acaba tendo menos densidade naquela região. E veja, não precisamos de vários dispositivos para fazer multitarefa. Hoje em dia, já basta um. constatou-se que estudantes que trabalham em seus notebooks mudam aquilo que estão fazendo a cada 19 segundos. Não conseguem trabalhar na mesma tarefa muito tempo. O livro Distraídos, de Maggie Jackson, descreve como trabalhadores em ambientes de grande tecnologia ficam apenas 11 minutos em um projeto antes de pularem para outro. E quando estão trabalhando nesse projeto, mudam de tarefa cada 3 minutos. Levam 25 minutos de foco para entrar na zona de produtividade máxima, mas respondem seus e-mails apenas 6 segundos após chegarem na caixa de entrada. É pá, 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 pá. É tudo muito rápido. Nós mal pensamos nas tarefas, apenas reagimos a elas. Mas o que será que acontece se tirarmos o e-mail dos trabalhadores de escritório? Será que produziriam menos? Afinal, o e-mail é algo produtivo. Eu uso muito. Um estudo retirou o e-mail dos trabalhadores. Eles teriam que ligar para as pessoas, seja qual fosse a área. E isso foi assim por uma semana. A primeira coisa que notaram é que a saúde deles melhorou. Eles não estavam mais nesse estado de alerta contínuo que normalmente estavam. E também saíam do escritório 3 vezes mais do que normalmente faziam quando com os e-mails. Não é incrível? Ei, vamos caminhar enquanto conversamos sobre esse projeto. A verdade é que eles se tornaram mais produtivos. A média gasta 25% do seu tempo respondendo e-mails. Não é incrível, então, que eles se tornaram mais produtivos tendo que ligar e sair do escritório para discutir os projetos? Aqueles na casa dos 20 anos alternam de mídia cerca de 20 vezes por hora e checam seus celulares cerca de 170 vezes por dia. 38% dos estudantes de faculdade não conseguem ficar 10 minutos sem checar e-mail ou tablet celular. Veja o que o Espírito de profecia escreveu há 150 anos atrás. Não pare para ler qualquer coisa que chame a sua atenção, mas diga a si mesmo. Não, eu tenho tanto tempo para concluir essa tarefa e eu vou concluí-la. Lembre-se que naquela época ainda eram papéis e livros, mas isso aqui rouba nossa atenção muito mais. Não é irônico o que eles chamam de notificação? Eu acho interessante os eufemismos usados pelas Big Techs. São termos tão chiques, não é mesmo? Mas eu os chamaria de interrupções, arruinações de sua produtividade e vida social. Suas notificações interrompem o meu pensamento, os meus momentos espirituais. Elas me impedem de ouvir a voz de Deus falando aos meus ouvidos, dizendo, esse é o caminho, vá por ele. Mas essa voz aqui, chamada de Siri, só me manda seguir o meu GPS. Portanto, antigamente as interrupções eram livros e papéis. Hoje, porém, a coisa está mais séria e precisamos tomar mais cuidado. Uma boa dica é, quando você pegar o seu celular, tenha certeza de que vai direto para aquilo que precisa fazer. Tenha disciplina suficiente para não permitir que outros aplicativos roubem a sua atenção. Normalmente, pegamos o celular para resolver uma coisinha e leva um tempão. Portanto, não permitam que essas distrações e aplicativos roubem a sua atenção. A Universidade de Stanford fez uma pesquisa sobre multitarefas. Eles perguntaram a jovens se eles achavam que seriam mais produtivos se fossem multitarefa. E eles disseram, claro que sim. 100% deles disseram que seriam mais produtivos se fossem multitarefa. E sabe o que aconteceu? 100% deles estavam errados. Segundo o estudo, todos eles foram menos produtivos. Sua eficiência, produção e precisão foram afetadas. A mente da mídia é menos produtiva, mas a mente de Cristo é mais produtiva. Veja, nós usamos o termo multitarefa, mas ele não é adequado. Afinal de contas, veja o cérebro quando ele está fazendo multitarefas. Ele simplesmente é incapaz de focar a atenção em várias tarefas ao mesmo tempo. Você pode fazer coisinhas rápidas aqui e ali, como andar e chupar uma bala, mas é impossível focar em duas coisas ao mesmo tempo. Uma vai ter que perder a atenção em detrimento da outra. O que realmente acontece no cérebro é que ele oscila a atenção. Portanto, o termo adequado é alternação de tarefas. É uma coisa ou outra. O seu cérebro tem que oscilar a atenção de uma coisa para outra. E esse processo de alternação prejudica a produtividade. É por isso que o multitasking não é produtivo. Voltemos ao estudo da Stanford. Mas por que todos eles estavam errados? Segundo Sherry Tuckle, a prática das multitarefas induz em nosso cérebro o que ela chama de liberação neuroquímica. Ou seja, é uma espécie de droga. O que acontece é que o nosso cérebro adora essa sensação de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O nosso cérebro adora novidades. É por isso que ao pular de uma coisa para outra, para outra, para outra, libera dopamina. Ou seja, os multitarefas são enganados. São levados a pensar que estão sendo produtivos. E como qualquer droga, precisamos mais daquilo depois. O que acaba criando o hábito da multitarefa, porque ela sempre nos dá dopamina e sempre queremos mais. Muito bem. A Bíblia nos diz que nos últimos dias o conhecimento aumentaria. Quero explorar com vocês essa questão do conhecimento aumentando nos últimos dias. Nós estamos na era da informação. Veja quanta informação está disponível para nós hoje. A internet está aí com toda ela disponível. Estamos na era da informação. Porém, a Bíblia diz que o conhecimento aumentaria, o que é diferente de informação. Peguemos, por exemplo, as palavras de Jesus. Ele disse, E a vida eterna é essa, que vocês possam conhecer o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E para conhecer uma pessoa, precisamos nos relacionar com ela. Isso é verdadeiro conhecimento. É isso que eu quero nesses últimos dias. Agora, me deixe perguntar algo para você. Nessa era da internet, na era da informação, a nossa experiência com Jesus tem aumentado ou diminuído? Eu arrisco dizer que todos nós estamos tendo dificuldades espirituais hoje em dia. Portanto, se as pessoas hoje em dia não estão aumentando o seu conhecimento em relação a Jesus Cristo e as profecias da Bíblia. E aquele texto, na verdade, se refere a conhecimento das profecias, dizendo que seriam conhecidas no tempo do fim. E esse conhecimento, sim, está aumentando hoje. Só que ele aumenta para um grupo específico. Um grupo que deseja conhecer Jesus em sua palavra. Um grupo que vai a ele para ter vida. E Deus queira que seja você, que seja eu, que sejamos nós e nossos filhos. A Bíblia chama esse grupo de o remanescente. É um grupo que, nos tempos finais, terá um conhecimento especial desse livro. Que o compreenderá de uma maneira como não foi compreendida no passado. A verdade presente virá à tona e o conhecimento aumentará para aqueles que amam a verdade. Para o restante das pessoas, porém, será como se estivessem uma nova idade das trevas. Elas não têm o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Mas o curioso é que elas estão saturadas, inundadas de informação. Porque informação não é conhecimento. Como dizia um famoso poeta, onde está o conhecimento que perdemos em meio à informação? Onde está a sabedoria que perdemos em meio ao conhecimento? Isso é muito profundo. Pense nisso. Pondere sobre isso. Onde está o conhecimento que perdemos em meio à informação? Temos tantos dados, tanta informação à nossa disposição, mas o verdadeiro conhecimento, nos circuitos de nosso próprio cérebro, das coisas espirituais num sentido relacional, com a obrigação moral que o conhecimento nos impõe de levá-lo às pessoas que precisam do conhecimento da verdade. Essa geração está perdida? Conhecimento perdido em meio a tanta informação. Vivemos na idade das trevas do verdadeiro conhecimento. Maggie Jackson diz que a verdadeira ameaça para o progresso não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Ou seja, nós pensamos que estamos cheios de conhecimento, mas é uma ilusão. A Bíblia diz que nos achamos ricos, cheios de bens, que não nos falta nada. O problema é que não sabemos que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Não sabemos. Desconhecemos a nossa própria condição. Ao estarmos no estado de Laodiceia, eu quero o conhecimento do Salvador, o conhecimento da Bíblia. O Google pode ser usado como uma pequena ferramenta para aprimorar esse conhecimento, mas a fonte desse conhecimento é a Palavra de Deus. Dá-me a Bíblia! Que mensagem iluminada! Que a tua luz possa me guiar em meio às trevas, promessas, preceitos, lei e amor combinados, até que a noite acabe. Queridos, vivemos agora essa noite escura. Temos tanta informação hoje e achamos que sabemos, mas Jesus diz que não sabemos. Vocês sabiam que informação é algo que o computador faz melhor do que nós? Computadores hoje são capazes de ganhar de nós em vários jogos. Por exemplo, nesses jogos de perguntas da televisão. Os computadores dão banho nos seres humanos quando se trata de informação. Mas e quanto ao conhecimento? Ao conhecimento espiritual. Me refiro a um conhecimento muito mais profundo do que o Google pode acessar. Um conhecimento que está muito além das pequenas distrações da nossa cultura Insta. Me refiro a um conhecimento que pode transformar. E este seminário desafia você a pensar mais profundamente que ele seja mais que apenas um monte de informações para você. Queremos ir além da informação. Queremos transformação. E sabe o que é necessário para isso? Desligar esse vídeo. Desliga esse vídeo e vá relacionar-se. Reflita. Ore. É a única maneira de transformar a informação em transformação. Em conhecimento. Em sabedoria. Relacionamentos. Vamos investir nisso. Vocês viram aqui como os nossos relacionamentos estão contaminados, prejudicados, danificados. Vamos fazer uma autoanálise e desenvolver estratégias próprias para fazer o melhor uso da mídia. Reflita sobre isso, mas leve o assunto a Deus. Invista em tempos de reflexão. Nós conversamos sobre isso no início da sessão. Falamos da importância de fazer autoanálise e reflexões. Senhor, me mostre o caminho para que eu possa andar por ele. Esse é o único caminho que nos tirará desse mundo frenético da informação para o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos em uma idade das trevas digital. E eu creio que vivemos no tempo do fim. Pois vimos como a mente literária, a mente que tem conhecimento, está começando a encolher e a entrar em extinção. vivemos hoje em uma geração que não suporta ler nada além de textos curtos e rápidos. Estamos perdendo a habilidade que, nos últimos 500 anos, nos levou a tanto progresso, luz e reforma. A idade das trevas veio antes da máquina de impressão. Será que estamos voltando para ela? Ao perdermos a nossa identidade como o povo do livro? A doutora Jackson diz que a idade das trevas é um colapso cultural que leva ao abismo do esquecimento. Ela acertou na mosca. Esquecimento. Não temos nada a temer, a menos que esqueçamos daqueles que vieram antes de nós. Esqueçamos a história da redenção, a história da reforma, a história do grande conflito entre Cristo e Satanás. Se não trouxermos essas coisas para o nosso presente, para influenciar as escolhas que estamos fazendo agora, para então nos direcionar ao céu, ao perdermos a conexão com o passado, pois hoje em dia não lemos mais. Dependemos do Google para tudo. A idade das trevas nos leva ao abismo do esquecimento. Não temos nada a temer, a não ser que esqueçamos daqueles que vieram antes de nós e de como Deus tem nos conduzido ao longo da história. E, infelizmente, a cultura insta não dá valor a essas coisas. Futuro, profecias, assuntos eternos. Não, o que importa é como eu me sinto agora. História? Quem liga para a história? Esse é Felipe Tonassu Mariani. Foi um filósofo futurista. Ele preveu que, no século 20, os livros desapareceriam, as bibliotecas seriam irrelevantes, museus seriam derrubados, igrejas fechadas. Segundo ele, na era da informação, ele não usou esse termo, mas, naquela época, antes do advento da internet, já havia muita informação pelo mundo através dos periódicos. Mas, segundo aquele filósofo, a única coisa de que precisamos é saber o que as pessoas ao redor do mundo estão fazendo nesse exato momento. Não precisamos conhecer a história. Ele estava correto? Não, não estava. Então, temos o advento dos periódicos, no começo do século 19, em Londres. Havia centenas desses periódicos saindo toda hora das máquinas de impressão, informando o que estava acontecendo naquela hora, naquele momento. Já naquela época, algumas pessoas pensavam, para que vamos querer livros? Os livros não sobreviverão à modernidade. Quando chegarmos nos 1900, livros serão coisa do passado. Esses profetas do Apocalipse, que tentaram prever o fim dos livros, se mostraram errados várias e várias vezes. Isso porque Deus conduziu o desenvolvimento do livro. É o método que Ele escolheu para espalhar a verdade. A literatura que fala do seu amor e da sua verdade não desaparecerá. Em alguns momentos, eu vou te mostrar uma citação que prova isso. Mas antes, veja esse aqui, o fonógrafo. Foi inventado por Thomas Edison. E hoje em dia, temos os audiolivros. Para que precisamos de livros de papel? Alguns diziam até que as críticas literárias seriam baseadas em como os narradores liam a obra. E não mais sobre o que o autor escreveu. O valor da obra seria baseada no narrador dela. Bem, já passamos pelo rádio, pelo iPod, pelo celular e ainda temos os livros. Então, enquanto estamos nesse período de trevas, por causa da nossa cultura, a todos aqueles que quiserem, o livro permanece à disposição, ainda retém a sua autoridade como fonte da verdade, dando testemunho daqueles que vieram antes de nós e delineando o futuro que nos espera. E aqui vai a citação que prova que o livro jamais desaparecerá. Vivemos em uma idade das trevas digital. Existe uma crise maciça nas mentes, na vida social, família e saúde de todas as faixas etárias. E isso foi provado aqui nas últimas seis horas de conteúdo. Vivemos em uma idade das trevas digital. Mas há esperança? Para aqueles que ousarem se libertar de tantas mídias, que ousarem controlá-las colocando-as em seu lugar, usando-as e não sendo usadas por ela. Para aqueles que assim desejarem, está escrito, Enquanto houver período de graça, haverá oportunidade para o co-portor trabalhar. Nós sabemos que nos últimos dias a situação será tão difícil que não haverá mais oportunidade para pregar o evangelho ou fazer evangelismo público. Mas um pouco antes do fim do tempo da graça, antes de Jesus voltar, estaremos distribuindo livros. Livros, periódicos, panfletos. A palavra escrita durará até o fim dos tempos. Graças a Deus, podemos ser o povo do livro na era do aplicativo. Você se prontifica a reter a mente literária? Você escolherá não se engajar em tantas atividades, tantas tarefas a ponto do seu cortisol estar sempre no limite e acabando com seu lóbulo frontal? E assim destruindo a sua família, os seus relacionamentos, etc? Escolha hoje a quem servirá. Todo esse seminário foi sobre Jesus. Na verdade, há livros no céu. O julgamento começou e os livros foram abertos. Queridos, eu gostaria de concluir dizendo que estamos na hora do julgamento. O tempo em que vivemos é solene. É muito significativo. Não terminemos a nossa existência junto aos tolos. Não desperdicemos a nossa vida com as bobagens do entretenimento. Que possamos usar essas tecnologias sabendo que os livros estão abertos. Nomes estão sendo citados lá em cima. O julgamento está em andamento, mas ele logo terminará. Estou eu em paz com Cristo? Não demore até estabelecer regras para o uso da mídia para que você e sua família se tornem humanos de novo, redimidos na imagem de Deus. Agora vá e faça sua parte, como a Bíblia diz. E então Jesus disse a ele, vá e faça como ordenei. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E enquanto Deus ajuda cada família aqui a estabelecer suas próprias regras para o controle da mídia. Para assim termos mais de Jesus e cada vez menos da influência do inimigo. Jesus já venceu essa guerra. Mas a pergunta é, você está ao lado dele? Agarre-se essa promessa e graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.